Seja por interesse político ou por pura covardia, Pilatos deixou o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Cegado pela inveja e acusado pela consciência, o povo escolheu libertar um traidor, ladrão, e condenou à morte um inocente, um justo. Depois do condenado, Jesus Cristo é submetido a intenso sofrimento físico e emocional que culmina com a violenta morte por crucificação. Entretanto, mesmo no processo da morte, o testemunho de Cristo é tão poderoso que acaba impactando o centurião, o qual reconhece a divindade do Mestre. E, para completar o quadro, Jesus Cristo é sepultado numa cruz que não era dele. Aliás, a cruz não era dele, o túmulo não era dele, mas ele se submeteu a fim de nos dar o direito de receber a salvação. Há duas lições preciosas que não podemos esquecer. Número 1. Assim como Pilatos, todos nós corremos o risco de sermos covardes e indecisos. Cuidado com isso. Número 2. Cristo foi tratado com injustiça a fim de que toda a humanidade tivesse a chance de ser tratada com justiça. E você? Aceita esse sacrifício feito por Cristo em seu lugar, em seu favor? Pense nisso. Que o Senhor abençoe você. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.